Que é o Gui, prazer, que é de ti que é louco, eu tô só calado Todo mundo é de novo, o Gui é o famoso, quando ele na voz Esco na sobrancelha, cabelinho na régua, bigode fininho, a escama é essa É o predileto dela e na favela ele é rei Eu quero ver geral, a dança do Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Ah, gostou? Então tu quer replay, ah, gostou? Então tu quer replay Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Quer mais lançamentos? Acesse agora no Youtube Gui de Augusto e DJ Diago de Patibe Esco na sobrancelha, cabelinho na régua, bigode fininho, a escama é essa É o predileto dela e na favela ele é rei Eu quero ver geral, a dança do Nego Ney Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Ah, gostou? Então tu quer replay, ah, gostou? Então tu quer replay ちょっと a dança do Nego Ney Cápanas do Nego Ney Entrando eứngigamente Legenda por Sônia Ruberti